Vamos mostrar a nova bike do Nathaniel Giacomozzi, um brinquedinho que custa quase o mesmo tanto que um carro popular. Não perca nosso encontro aí 7 horas da noite. Até lá! Vai ser muito bem o Nathaniel Giacomozzi, não é? Pois agora vamos apresentar pra você a nova companheira dele, uma bike pra lá de poderosa. Pra você ter uma ideia, ela vale quase o mesmo tanto que um carro popular. Essa é a nova bike do Nata, estilosa, moderna e valiosa. Assim como ela está, o valor estimado da Magrela é de 20 mil reais. Foi um presentinho do novo patrocinador dele, uma empresa paulista, que em troca quer apenas que ele desfire por aí mostrando a marca. Principalmente quando ele estiver se aventurando nas descidas radicais. Bom, pra mim significa muito, né? Já estou há 10 anos no esporte e essa foi a primeira bike que eu consegui ganhar, né? Vindo patrocínio atrás de me, o Nata? A gente quer te oferecer uma bike, quer que tu anda e mostre a marca Transition, né? Então, pra mim foi muito bom, né? Apesar do novo patrocinador paulista, Nathaniel continua sendo atleta de Ibirama. Não, a marca Transition vai ser só mais um logo que está entrando na camisa, né? E com isso, vou representar a Ibirama nos Jogos Abertos, vou representar a Ibirama no Campeonato Brasileiro e no Mundo. E a Manuel Marquete e a CME de Ibirama, né? Agora vem a parte triste da história. Você acredita que ele ainda não conseguiu testar a nova bike? Pois é, lembra da lesão que ele sofreu no braço há alguns meses? Ela infeccionou e se complicou. Pois é, foi uma infecção que aconteceu na UNA, por ser uma fratura exposta. Então, foi uma infecção que a gente não gostaria que acontecesse. E não culpo ninguém, né? Por isso. Mas, tenho que esperar mais um mês, então, pra ficar bom, né? E se não ficar bom daqui a um mês, ainda tenho que fazer mais uma cirurgia. E pode prejudicar o resto do ano, né? Até o Campeonato Brasileiro, que vai ser em julho. Nataniel não pode forçar o braço realizando manobras. E por isso está sem treinar desde que sofreu a lesão.